Preciso ou não preciso medir um agente químico para a higiene ocupacional? Se você tem essa dúvida, eu vou te mostrar uma forma de você descobrir isso agora que vai ser matadora e você vai acabar com essas suas dúvidas. Acompanhe esse vídeo aqui. A primeira coisa, você tem que entender de uma vez por todas. Você tem que saber quais são os agentes químicos que são gerados do processo, são liberados do processo e que podem gerar uma exposição ocupacional. Isso é o passo fundamental. Então você tem que entender do processo, buscar informações na literatura, analisar FISP, conversar com os profissionais que estão envolvidos ali naquela empresa para saber o que pode ser gerado aqui e ter exposições ocupacionais desses trabalhadores. dentro desse grupo homogêneo de exposição. Beleza. Isso determinado, agora a gente vai para outros princípios. Quando eu falo de risco em higiene ocupacional, eu estou falando de uma coisa muito importante, que é o quê? Risco é exposição versus toxicidade. Ou seja, não basta você ter apenas a fonte ali paradinha, não. Você tem que ter um trabalhador exposto àquela fonte e também tem que avaliar qual que é a toxicidade do agente. Uma coisa é um agente que causa o quê? Lacrimejar dos olhos. Outra coisa é um agente que pode causar câncer. São coisas completamente distintas. Uma coisa, falando de exposição, é você ter um trabalhador que está exposto ou não. Você tem lá o produto, mas o trabalhador em momento algum se expõe, por mais tóxico que seja aquela substância. Isso você tem que levar em conta. Então você tem que avaliar quais são os produtos. A toxicidade você pode medir pelo limite de exposição ocupacional. Você pode determinar a exposição, no caso de vapores, pela pressão de vapor do agente, que é o quê? A pressão de vapor é a tendência desse vapor, desse líquido, gerar vapores no ambiente. Quanto maior a pressão de vapor, maior a volatilização do agente. Você tem que avaliar a frequência, a periodicidade, a temperatura de utilização. E uma coisa que muita gente se esquece é quais são as medidas de controle presentes nesse ambiente de trabalho. Então você tem que fazer um apanhado geral na sua análise de riscos para tomar essa decisão. Mas você deve estar se perguntando, Leandro, mas você falou um monte de coisa geral aí, como que isso usa na prática? Calma que eu vou te mostrar, fica tranquilo. Tem essa ferramenta, eu vou te mostrar isso detalhado, passo a passo, tintim por tintim. Só aguarda aqui, eu preciso fazer essa introdução primeiro aqui, para você entender minimamente o que a gente está falando. Então, essa questão do produto químico, não basta, então, você tem que ter na sua mente. Ah, o produto químico está ali presente, preciso medir. Ah, o produto químico tem um limite de exposição ocupacional, preciso medir. Não, não é assim que se faz. Você tem que fazer um apanhado geral para entender se precisa ou não. Tem que levar em consideração, igual eu te falei, a toxicidade e a exposição. A técnica do VHI, ela é muito interessante para a gente utilizar, que é o VHI, o VHR, na verdade, é o Vapor Hazard Rate, ou a razão de perigo do vapor. Ou seja, ele leva em consideração isso. Ele leva qual que é o potencial de exposição do trabalhador, e leva em consideração a toxicidade do agente. Como que se faz isso? Eu vou te explicar de uma maneira geral aqui. O VHR, você vai pegar a pressão de vapor do agente e dividir pelo limite de exposição ocupacional. Olha que interessante essa ferramenta. Com o dado da pressão de vapor, eu vou estimar a tendência daquele líquido de gerar vapores. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor, mais vapores são gerados naquele ambiente. Ou seja, maior a tendência de exposição. Sacou aqui? Quando eu divido pelo limite de exposição ocupacional, eu estou dividindo pela toxicidade. Ou seja, quanto mais tóxico for esse agente, menor é o limite de exposição ocupacional. E aí, eu vou ter uma relação entre tendência de gerar exposição ocupacional e toxicidade. Isso é uma medida empírica. Isso foi desenvolvido há um tempo, vem sendo estudado, é padronizado. Isso está no livro de estratégia de mostrar de gerenciamento de exposições ocupacionais da AIA. Ele é muito utilizado para a gente entender os padrões de exposição ocupacional. E com essa divisão, a gente tem um parâmetro, um score, que eles chamam, um valor da divisão que é dado o índice VHR. E com esse índice do VHR, a gente verifica qual que é a medida de controle de ventilação que precisa estar naquele ambiente. Caso a gente tenha uma medida de ventilação, uma ventilação naquele ambiente que é menor do que a requerida pelo limite e pela pressão de vapor do agente, então eu tenho uma exposição que muito provavelmente estará acima do limite de exposição ocupacional. Se eu tenho uma exposição ocupacional a um agente em que a medida de controle é igual à requerida pelo VHR, eu tenho aí uma possibilidade de que a exposição está abaixo do limite de exposição ocupacional, mas está acima do nível de ação. E se eu encontro em um ambiente uma medida de controle em que ela é melhor do que a requerida pelo VHR, aí é lindo, né? Então quer dizer que muito provavelmente essa exposição está abaixo de 10% do limite. Sacou isso aqui? Olha a força dessa ferramenta. Olha o tanto que ela é legal. Mas calma, você deve estar pensando, Leandro, eu quero ver isso na prática. Calma, eu vou te mostrar. Calma, você vai ver isso na prática agora. Só que eu precisava fazer essa introdução. Mas antes da gente partir para a parte prática disso, eu quero saber. Se você ficou aqui até agora, é porque de alguma forma esse vídeo está te ajudando e você está gostando dele. Então a única coisa que eu tenho que te pedir é você descer o dedo no like aí, no joinha. Clica nesse like aí para mim, porque isso me ajuda a divulgar meus vídeos, as redes sociais. O YouTube entende que esse vídeo é bom. Então a única coisa que eu estou te pedindo em troca, em todo desse conhecimento que eu estou te dando aqui, é você dar o like aqui para mim nesse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer isso na prática agora. Deixa eu te mostrar essa ferramenta na prática por meio do HO FaceWeb. Dá uma olhada aqui. Olha, o HO FaceWeb é uma ferramenta que nós desenvolvemos, que ele permite você ter uma facilidade imensa na hora de fazer o seu inventário químico e fazer esse reconhecimento de risco, sua análise de risco, tá? Então aqui é a parte do inventário químico dentro do HO FaceWeb. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar uma empresa teste, por exemplo, uma unidade teste, tá gente? Só para simplificar, o setor também, teste, o cargo, eu vou colocar lá o teste, e eu vou ter o produto. Vou colocar aqui um produto chamado Tolueno, Tolueno para análise. Eu estou falando aqui de um laboratório. Que ótimo. Aí, está vendo que ficou vermelhinho aqui? Então eu vou pegar aqui e clicar em condições de uso. Aí eu vou colocar qual é a temperatura que esse produto é utilizado? A 25 graus Celsius. Agora entra a mágica. Uma das coisas que a gente tem que fazer é determinar qual é a ventilação presente naquele ambiente. Segundo a metodologia do VHR, você tem essas opções aqui. Ambiente aberto com ventilação natural. Ventilação geral com menos de 3 a 6 trocas de ar por hora. Boa ventilação geral com menos de 6 a 12 trocas de ar. Boa ventilação geral com exastão local em pontos de emissão. Captura no ponto de emissão com contenção. Enclasuramento do agente por uma barreira de proteção. Enclasuramento primário e secundário, ou duas barreiras de proteção. Vamos colocar que esse laboratório aqui só tem a ventilação geral por hora. Olha, nesse laboratório usa aí de 1 a 10 litros ou quilos por dia. Você já coloca aqui. É utilizado mais do que duas vezes por dia. O trabalhador fica exposto a mais de 4 horas. Olha a importância de um bom reconhecimento de risco. Isso aqui vai estar tudo na sua análise preliminar de riscos. Para você ter uma maior compreensão do que você está fazendo. Qual é a quantidade de trabalhadores expostos? Você coloca lá, 10. Qual é esse produto? Esse produto é um líquido? E aí você coloca uma descrição. Aí você atualiza as condições de uso. Então você já colocou o que você precisa na análise do VHR. E agora o que você vai colocar aqui? Qual é a composição desse produto? Então vamos lá. Estou no Eno. Por que você vai colocar aqui? Porque o H-Offace Web já vai trazer as informações tanto de pressão de vapor quanto de limites de exposição ocupacional de acordo com as temperaturas do jeito que você precisa. Então cliquei aqui no tolueno. Adicionei. Qual é o percentual? Estou falando de um tolueno para análise. O tolueno para análise tem 95%. Vou colocar 100% de pureza. Está puríssimo. Então aí você clica aqui em gerar relatório. Poxa vida. Vai ter um relatório completo te falando qual é a categoria de exposição. Isso daqui você pode fazer para vários produtos dentro da mesma empresa. Você pode ter uma composição de vários agentes químicos dentro do mesmo produto. Eu estou fazendo de uma forma simples para você entender. Então você clica aqui. Gerar relatório. O relatório aqui está pronto. Eu vou abrir ele agora aqui para você. Dá uma olhada. Pronto. A mágica está pronta. Então aqui está todo o relatório explicando tintim por tintim o que foi feito para você trabalhar. Então tem toda uma orientação legal explicando toda a metodologia por trás e etc. Então tem a definição dos limites de exposição ocupacional. A gente fala também do VHR aqui embaixo. Limitações para o uso. Está aqui como é a análise feita utilizando o VHR. Está tudo aqui tintim por tintim. Os cálculos. Como que são feitos. A gente deixa isso aqui claríssimo para você. E a gente tem aqui. O que eu te falei. Aquela razão do VHR. Quando eu divido a pressão de vapor pelo limite de exposição ocupacional. São essas escalas aqui dentro do VHR. E aí a gente faz essa análise aqui. A escala do VHR vai te dar qual que é a ventilação que tem no ambiente. E aí você vai comparar uma com a outra para ver qual que está dando certinho. E aí você tem as categorias de exposição. Como eu te falei. Categoria 1, categoria 2, categoria 4. 1 quer dizer que está abaixo de 10% do limite. 2 quer dizer que está entre 50% e 100% do limite. E 4 quer dizer que está acima de 100% do limite. Ou seja, acima do limite de exposição ocupacional. E está tudo aqui explicadinho. E aí tem o resumo aqui do nosso trabalho com esse agente. Então, e aí começa os fatores de risco. A gente também faz análise toxicológica de severidade do agente. Olha aqui os fatores de risco também conforme a AIA. O agente, ele é ototóxico. Ele pode causar danos ao sistema nervoso central. Ele pode causar aborto. Ou seja, ele tem um fator de risco 4. E aqui está todo feito os cálculos. A pressão de vapor já vem certinha. A fração molar dá 1. E ele caiu em uma escala do VHR 3. Quando eu selecionei a medida de ventilação no ambiente. É uma medida 2. Então, o que muito provavelmente quer dizer? Que eu preciso dizer que a categoria de ventilação é 2. E a escala do VHR é 3. Então, o que que isso aqui está falando? Possivelmente a exposição do trabalhador, do agente químico. É menor do que 10% do limite de exposição ocupacional. Por quê? Porque eu tenho uma medida de controle. Que é melhor do que a que está no ambiente. E aí, eu coloco também o grau, o fator de risco 4. Que aí você pode montar a sua matriz de risco para o PGR. Viu só? Então, aqui eu tenho uma análise qualitativa que vai te dar uma segurança na tomada de decisão. De uma forma simples, com critérios e informações que você avalia no processo. Tudo pronto, tudo automatizado com alguns cliques. Viu só como é simples? Se você entender uma metodologia, um passo a passo e levantar as informações corretas no ambiente de trabalho e utilizar as ferramentas corretas, você sabe responder essa pergunta de quais são os agentes químicos que precisa medir ou não. Se você ficou interessado em conhecer o H.O. Fácil Web, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você testar o H.O. Fácil Web por 7 dias gratuitamente. Vai aqui na descrição desse vídeo, clica lá e experimenta o H.O. Fácil Web durante 7 dias gratuitos. Se você já viu que é para você, você também pode assinar ele. Escolha um dos planos disponíveis para o H.O. Fácil Web e veja a mágica de como você pode se sentir cada vez mais seguro na hora de fazer os enquadramentos dos agentes químicos na legislação trabalhista e previdenciária. Tudo na palma da sua mão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui para a gente. Se inscreva nesse canal também para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Então aqui embaixo tem uma barrinha vermelha escrito inscrever-se. Clica nela, ativa o sininho e receba em primeira mão todos os conteúdos que a gente compartilha aqui para te mostrar esse caminho para você ficar completamente seguro, para avaliar qualquer risco químico para higiene ocupacional. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e que você continue respirando bem por aí.